Alô amigos, vocês já me conhecem, eu sou o vereador Dedé Buneleira, aqui da cidade de Caicó. Venho aqui falar da primeira Copa FGUMES de futebol, uma homenagem ao grande radialista e jornalista FGUMES, onde tive essa oportunidade de morar na mesma rua, a aproximadamente 100 metros da casa dele, onde a vida dele foi no bairro Paraíba, e vou fazer essa homenagem da Copa FGUMES, no Papão, no bairro Paraíba. Ontem teve a reunião que não pude participar, que estava viajando, mas Poposa, obrigado Poposa, Rio de todos os dirigentes de equipe que participaram, e dia 28 terá início a Copa FGUMES, no Papão, no bairro Paraíba, como eu já falei, às 7h45 da manhã, viu? Onde terá a equipe da Furna da Onça e o Flamengo Caicó abrindo e abrilhantando amanhã de domingo do dia 28 de novembro, no bairro Paraíba, no Campo do Papão. Vou passar para vocês aqui, foi 14 equipes que vão participar dessa Copa FGUMES, A equipe, o grupo A é Morro do Porco, Palmeira Caicó, Cachaça Samanaú, grupo B, Terrives, Bunés Pinotes, Araras, grupo C, Brabo, Boa Vista e Macacolândia e Solidade, grupo D, Flamengo Caicó, equipe Saraça, Esquecido do João XXIII e Furna da Onça, onde vai ser 4 grupos, 2 grupos de 3 equipes e 2 grupos com 4 equipes. E vocês estarão convidados para essa grande Copa, grande homenagem ao nosso jornalista e locutor eterno FGUMES. Muito obrigado.